E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo trazendo mais gameplay comentado. E, manos, olha só quem tá ali no outro time. É o Face Blue de novo. Então, hoje é um outro vídeo no qual estamos jogando contra o Face Blue. E a gente vai tentar pegar um clipe em cima dele, mano. Essa é a meta de hoje, cara. A minha mira não tá lá, essas coisas. Né? Não tá lá, essas coisas. Mas eu acho que tá o suficiente pra clipar, mano. Vamos tentar clipar aqui e ver o que acontece. Ixi, Maria. Puxa no rush. Ó, o bicho tá FK ali, mano. Não tá se movendo. Ô, Blue, mexe aí, mano. Mexe aí, mano. Ô, mexe aí, mano. Queimaram o cara aqui. É, viado. Nossa. Ó o trilátero que eu perdi. Ataque de Linfield é meio impossível dar trilátero, né? Mas... Mano do céu. Mano do céu. Sete balinhas. Sete balinhas. Silent Guns parece que joga pra caramba também. Vem, vem, vem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. O quê? Que mentira, mano. Ó, o Blue veio. O Blue veio. Começou. Começou o X1. X1 não sei aonde, né? Mas começou. Começou, viado. Vamos matar o Blue até ele cansar. Até ele quitar. Oh, esse Silent Guns tá camperando agora, velho. Mata o Blue. Mata o Blue. Mata o Blue. Mata o Blue. Caralho, já matei o Blue demais aqui, mano. Para de camperar. Nossa senhora, viado. Quantas vezes será que eu já matei ele? Nossa senhora, mano. Mano do céu. Aqui não, viado. Aqui no X1 você não aguenta não. Aqui é BR. Aqui é BR, vagabundo. Ó, o Blue tá me caçando, velho. Blue tá me caçando, velho. Vem, Blue. Vem em mim. Vem em mim, seu safadão. Caralho, viu, mano? Eu quero um clipe. Que era um clipão daqueles assim, ó. Sinistro. Ó a granada. Nossa, mano. Ó o Blue me matando. Nem vi quantas vezes que ele me matou. Caralho, esse time aí que tá jogando... Esse time aí que tá jogando os paraquedistas aqui... Sei nem o que que tá acontecendo mais, velho. Tanto negro aqui. É negro correndo pra tudo que é lado. É Blue tomando headshot. É dozeiro correndo atrás de mim, morrendo no fogo. Meu Deus. Mas vai ter uma galerona aqui, ó. Aqui, ó. Ih, não deu. Não deu. Mano, tá da hora pra caramba. Tá muito da hora. Tamo com vinte e oito kills aí. E mais paraquedista, velho. Porra, mais paraquedista, mano. Que isso, cara? Que isso, cara? Ó o Blue. Ó o cara. Eita porra. Eita porra. O que está acontecendo? Quase que eu clippo o Blue. Quase que eu dou uma clipadona no Blue. Vai fazer o quê? Seu safadão. Ai, mano. Esse mapa é muito delícia. Vai me clipar, não. Vai me clipar, não, safado. Não vai me clipar, não. Vai me clipar, não, safado. Olha, morri de onde, velho? Caralho, tô perdidão agora. 32 kills. Tô com pouca kill, velho. Tá ruim isso aqui. Tá bom, não. Tem que matar mais. Olha, eu tô enxergando nada, velho. Tudo tremendo a tela aqui, mano. Não tem nem o que fazer. Hum, se eu acerto um colátero, mano do céu. Ia ser da hora. Nossa, eu tô dando de cara aqui. Olha, eu vou varar. Ah, mas eu vou varar. O inimigo vai atacar. Proteja-se. Nossa! O Blue acertou um trilato. Ah, não. Foi um single depois... Que porra foi essa? Não entendi nada. Não, foi tudo single. Nossa senhora. Quase, ó. Perdi outro trilátero. Sai daqui. Ah, não. O cara pegou streak, velho. Esse streak vai acabar comigo. Esse streak vai acabar comigo, mano. Certeza. Aqui não. Safadão. Paraquedistas inimigos, mano. Caralho, que partida da hora, velho. Tô jogando com o Face, mano. Não é todo dia que você joga com o cara da Face. Não é todo dia que você... Ó. Esse Blue é safado, hein, velho. Olha lá ele. Vai, Blue, seu safadão. Não, não vai clipar em mim, não. Não vai clipar em mim, não. Não vai me clipar. Blue, você não vai me clipar, Blue. Você tá com 44 já. Você tá com 4 kills a mais que eu. Não pode. Não pode. Meu Deus, mano. Que da hora. Mano, que da hora. Tô muito empolgado. Mano, eu tô muito empolgado, velho. Caralho, ele tá com quanto? 49. Eu não quero matar mais que ele, mano. Meu Deus. Salvamos. Aqui é a X1 de habilidades, vem. Meu Deus. Meu Deus. Quem que me matou? Azar, não sei o quê. Caralho, que delícia, mano. Que partida delícia. Zona de conflito. Nossa. Olha o dozeiro aqui, mano. Tô com 45, ataque 52. Não tá dando. Não tá dando. Parei de embrasar. Acabou meus embrasamentos. Meu Deus. Que da hora, mano. Vou jogar pra sempre nessa partida. Vou fazer uns 25 milhões de vídeos. Vou ter vídeo a semana inteira contra o Blue. Caralho, no primeiro ele não tava embrasado, não, velho. Quase que eu clipo ele, mano. Nossa, eu tenho muita demência, velho. Eu começo a errar bala de retardado. Começo a errar bala de retardado, velho. Olha aí. Tamo com 50 kills agora. Vamos chegar aqui na zona. Ih, esse cara é ruim, tadinho. Nossa, vai nascer tudo atrás de mim. Blue, Blue, seu safado. Você cansou de morrer pra mim, né? Cansou de morrer pra mim. Agora tá me matando. 51 barra 41. Que bosta, velho. Que bosta, mano. Eu não consegui clipar ele. Provavelmente vai ser um clipe dele no final. Nossa, que zoada esses dozeiros aqui, mano. Caralho, laga de ser cagão. Ui. Ui, 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 ui. Nossa, cara, não pode deixar acabar, velho. Nossa, que tá já. 56, tá quase que a mesma coisa. Só que ele deve ter morrido 10 mil... Deve ter morrido 10 mil vezes menos que eu. Caralho, mano. Tá muito da hora. Ai, ai. Sai. Esse cara é chato, mano. Uhul. Toma um redão, Blue. 59 kills, viado. Mano, que partida da hora. Nossa, que partida da hora. Eu tô com o mesmo kill que ele. Vamos passar. Isso. Passamos. Matamos ele de novo. Aqui nós te clipa, Blue. Aqui nós te clipa, Blue. Aqui você não vai ter chance, não, viado. Triplo. Triplo. Triplo o kill. É triplay. Vai acabar, vai acabar. Vai ter mais jeito, não. Não vai ter jeito de matar ele mais, não. Ih. Venha, menino. Venha. Venha. Vitória em cima do Blue, caralho. 60, eu fiz 64, mano. É nóis. Nossa senhora, mano. Que delícia. Olha o clipão dele. Caralho, que bicho safado, velho. Caralho. Eu vou... Mano, eu vou aparecer nesse clipe, certeza, mano. Que isso, cara. Olha as ideias. É isso aí, então, cara. Tchau, 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 tchau.